Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe imensamente, que hoje você seja visitado por Deus, aonde quer que você esteja. Talvez muitos de vocês estejam vivendo momentos difíceis, e Deus está contigo nesta hora, viu? Deus está contigo nesta hora. Quero meditar com você hoje, Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 10. Irmãos, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa dos nossos faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Que palavra tão bonita, né? Deus é rico em misericórdia. Que bom! Um Deus misericordioso. Gente, se Deus fosse vingativo, se Deus fosse nos punir conforme exigem as nossas faltas, o que seria de mim? O que seria de você? Ah, se Deus não fosse misericórdia, o que seria de nós? Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você foi no confessionário para falar o mesmo pecado? Quantas vezes você foi para o confessionário para falar o mesmo pecado? E em sempre Deus te perdoou. Deus, Ele é misericordioso demais. Ele é rico em misericórdia. Olha isso, por causa do grande amor com que nos amou. O amor de Deus é grande, gente. O amor de Deus não é pequeno, não. O amor de Deus é grande. Nos amou com amor grande, ao ponto de dar a sua vida por nós numa cruz. A gente nunca pode se esquecer disso. A gente sempre precisa se recordar. O amor de Deus por mim é grande. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. E o que que... Gente, não é só morrer por nós. Porque assim, pode acontecer que uma mãe um dia dê a vida pelo seu filho. Pode acontecer que um amigo dê a vida por alguém. Mas não é só questão de dar a vida. A nível de que, olha, eu vou morrer por você. Não, não é só isso. Eu vou morrer por você. É a minha morte, é a tua vida. Porque na verdade você está morto. Se eu morro, eu vou morrer a sua morte e eu vou te dar a vida. Isso foi a morte de Cristo, entendeu? Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Então é uma morte que nos livrou dos nossos pecados. E o pecado nos colocava na morte. É por graça que vós sois salvos. Então é uma graça, gente. É uma graça. Nós fomos agraciados. Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha o que que essa palavra está falando. Não é só Cristo que ressuscitou. Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Cristo eu também ressuscitei. E nos fez sentar nos céus. E nos fez sentar nos céus. Abriu para nós a porta do paraíso de novo. Você está entendendo? Isso é muita graça. Em virtude da nossa união com Cristo. Então porque agora. Antigamente eu estava separado de Cristo. Agora ele morreu por mim. Ele quebrou a inimizade que havia entre Deus e os homens. Ele me ressuscitou. Ele me deu vida. Ele me fez sentar com Cristo nos céus. Em virtude disso agora. Agora eu não estou mais longe. Agora eu estou próximo de Cristo. Assim pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo. Deus quis mostrar através dos séculos futuros. A incomparável riqueza da sua graça. O que que Deus quis mostrar? Que a sua graça é incomparável. Que há uma riqueza incrível. Com efeito é pela graça que sois salvos. Mediante a fé. Por isso que a fé minha gente é a maior riqueza que a gente tem. É pela fé que você acessa tudo isso que eu estou falando. Ei, tem muita gente que não sabe disso aqui. Tem muita gente que nunca vai acessar isso aqui. Por que? O que faz eu acessar isso daqui. Esse mistério que eu estou falando é a fé. Então por que que tem muita gente que vai para o inferno? Por que que a pessoa vai para o inferno? Porque ela não vai acessar a ressurreição. Ela não vai acessar a salvação. E por que que ela não vai acessar? Porque ela não teve fé. Então por que que uma pessoa vai para o inferno? Porque ela não aderiu a fé. Ela não teve fé. Ela não quis colocar. Ela não quis crer em Cristo. Ela não quis acreditar em Cristo. Ela não quis colocar sua vida sobre Cristo. E não fazendo isso. Ela não tem acesso a Deus. Veja, isso não vem de vós. É dom de Deus. A fé é dom de Deus. A morte de Cristo para mim é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Então tudo é graça. Tudo é graça. É por graça. É por graça. Mas eu preciso me abrir essa graça. E como é que eu me abro? A fé é uma resposta, minha gente. Fé é resposta. Fé é resposta. Pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para obras boas. Que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Deus nos fez para obras boas. Agora tem gente que não quer fazer obras boas. Tem gente que não quer ter fé. E por isso não vai acessar essa graça, essa riqueza. Acesse, meu irmão. Está disponível para você. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.